A vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 12 versículos 1 a 12. Naquele tempo Jesus começou a falar aos sumos sacerdotes, mestres da lei e anciãos usando parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a, fez um lagar e construiu uma torre de guarda. Depois arrendou a vinha a alguns agricultores e viajou para longe. Na época da colheita ele mandou um empregado aos agricultores para receber a sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores pegaram o empregado, bateram nele e o mandaram de volta sem nada. Então o dono da vinha mandou de novo mais um empregado. Os agricultores bateram na cabeça dele e o insultaram. Então o dono mandou ainda mais outro e eles o mataram. Trataram da mesma maneira muitos outros, batendo em uns e matando a outros. Restava-lhe ainda alguém, seu filho querido. Por último ele mandou o filho até os agricultores pensando, eles respeitarão meu filho. Mas aqueles agricultores disseram uns aos outros, este é o herdeiro, vamos matá-lo e a herança será nossa. Então agarraram o filho e o mataram, jogaram fora da vinha. O que fará o dono da vinha? Ele virá, destruirá os agricultores e entregará a vinha a outros. Por acaso, não deixas na escritura, a pedra que os construtores deixaram de lado, tornou-se a pedra mais importante. Isso foi feito pelo Senhor e admirável aos nossos olhos. Então os chefes dos judeus procuraram prender Jesus, pois compreenderam que havia contado a parábola para eles. Porém ficaram com medo da multidão e por isso deixaram Jesus e foram-se embora. Jesus entende de vida, por isso que ele conta parábolas. As parábolas são como cabides que nosso Senhor conta para a gente dependurar a própria vida. E aí você vai ajustar a sua vida de acordo com aquele cabide que Deus ofereceu. E você poderá ver se existem coisas que correspondem à vontade de Deus ou não. Hoje nós ouvimos esta parábola que Jesus dirige a chefes judeus que não o acolheram. Nós dizemos ter a fé cristã e graças a Deus a temos, mas pode acontecer que nós façamos seleções entre as palavras de Jesus e queiramos atender uma ou outra e não atender o conjunto daquilo que ele nos ensina, nos revela. Que Deus nos dê esta abertura, esta fidelidade total para que a palavra chegando ao nosso coração produza bons frutos. É a palavra de vida eterna. O que Jesus Cristo É o que você tem, folks? Saudara e amor Falora É a verdade É a verdade Eu acho que a23 Éizzy